Olá, muito boa noite! Hoje é terça-feira e está no ar o nosso Esporte Mais. Ontem o Palmeiras jogou, venceu e convenceu contra o Botafogo. Fez uma linda despedida para o veterano Zé Roberto, que se aposentou aos 43 anos de idade, dando um show de bola, jogou a partida inteira, deu praticamente volta olímpica, mostrando que está muito bem fisicamente, está se aposentando porque quer. Porque tem convites de outros times, até de fora do país para continuar jogando, mas quer encerrar a carreira como atleta no Palmeiras, que ele vai continuar atuando no Palmeiras. A gente vai falar desse assunto e de muitos outros daqui a pouquinho, porque agora eu preciso apresentar o meu convidado, que é um jornalista também, que vai falar muito do Palmeiras e dos outros clubes paulistas. Hoje eu estou com o Pedro Henrique Lacerda Milanese. Muito boa noite, Pedro. Seja bem-vindo ao Esporte Mais. Boa noite, Roberto. Boa noite aos nossos telespectadores. Prazer estar aqui no programa, cara. Valeu. Vamos ver os nossos destaques de hoje. Em despedida de Zé Roberto, Palmeiras vence o Botafogo e assume a vice-liderança do Brasileirão. Dorival Júnior comemora reforços para o último jogo da temporada. Santos quer contratar Zé Rafael para substituir Lucas Lima. Diretor do Corinthians assume a negociação com o Júnior Dutra do Havaí. Estas e outras notícias você acompanha agora no Esporte Mais. E você sabe, aqui você participa com a gente, responda a nossa pergunta da noite e interaja conosco. A pergunta de hoje é a seguinte. Em 2018, o São Paulo terá um time competitivo ou vai continuar passando vergonha? Responda através do e-mail esporte-mais-arroba-tv-abc.com.br Daqui a pouco a gente vai mostrar como foi o jogo do Palmeiras, mas antes vocês precisam ver como foi a preleção do Zé Roberto de emocionar. Eu queria aproveitar esse último tempo, minutos, para agradecer. Eu só quero agradecer o presidente, Cícero, Alexandre. Agradecer a comissão técnica, o staff, os preparadores físicos. Quero agradecer o pessoal da massagem, os roupeiros. Hoje, para mim, é noite de gratidão. Apesar que um momento como esse, a qual eu tentei o máximo, prolongar, mas eu sabia que um dia esse momento ia chegar. Sabe por quê? Porque isso aqui, rapaziada, eu vivi isso aqui intensamente. Futebol foi a minha vida. E quando eu falo de futebol, eu quero trazer à memória de vocês o que nos dá esperança nessa noite. A esperança é que um dia, quando eu era criança, jogando bola na rua descalço, eu sonhei um dia sem um jogador. Realizei o sonho, tive conquistas e cheguei no meu máximo. Foi difícil tomar essa decisão. E esse tempo, rapaziada, vai chegar na vida de cada um que está aqui. Mas eu quero deixar uma palavra para cada um de vocês. Vive isso aqui intensamente, porque passa rápido. E quando menos a gente espera, chegou o dia do triunfo. Pois é, emocionante merecer essa despedida do Zé Roberto. Agora sim, vamos ver como foi a vitória do Palmeiras em campo. Zé Roberto foi homenageado pela torcida do Palmeiras em seu jogo de despedida. Dentro do gamado, Verdão deu um show de bola e venceu o Botafogo por 2 a 0. O que foi a vitória do Palmeiras em campo. Boa noite a todos. O jogo, o discurso que foi feito antes por parte dos jogadores, para vocês em prensa e dentro do clube, se transformou na prática que a gente iria buscar o nosso segundo lugar já nessa rodada. E nós precisamos manter isso contra o Atlético Paranaense. Mas foi um discurso verdadeiro. Depois conseguimos levar para o jogo. O jogo que sabíamos que era difícil, que um time com a qualidade do Botafogo. Mas que o Palmeiras, mais uma vez, mais uma vez, o Palmeiras foi dono do jogo. Mais uma vez. E conseguimos fazer um bom jogo com o Botafogo, com duas oportunidades só de jogo, de gol. Uma num cabeceio para fora e o outro num rebote, um chute de fora da área, que foi num rebote de uma bola parada até. Todo mundo de parabéns, jogadores todos de parabéns. E depois do jogo, o Zé Roberto ainda teve fôlego para agradecer a torcida. Poxa, foi uma noite que vai ficar marcada para o resto da minha vida, né? Foi onde eu tive o privilégio de encerrar uma carreira vitoriosa num clube grandíssimo. Deixando para a história marcas que vai ser difícil alguém alcançar, né? Escolhi, escolhi finalizar minha carreira no Palmeiras, um clube que eu tive uma identificação muito rápida, onde o torcedor me abraçou, me apoiou em todos os momentos, né? Desde o primeiro jogo, quando eu vesti a camisa, e no último, que foi esse contra o Botafogo. Finalizo uma carreira onde é difícil você viver 23 anos de carreira como profissional e deixar somente marcas positivas. Termina-se um ciclo para deixar um legado que com certeza vai influenciar essa nova geração de jogadores que vão surgir. Então, eu tenho somente que agradecer muito a Deus por ter me abençoado e ter coroado a minha vida numa noite maravilhosa. Obrigado, torcedor palmeirense. Hoje é noite de batermos no peito e falar que o Palmeiras é gigante. Grande foi quando eu cheguei. Gigante se tornou depois da minha saída. Um abraço a todos. Vou continuar torcendo por esse clube que ficou marcado na minha carreira e vai ficar para sempre numa operação. Obrigado, torcedor palmeirense. Muito feliz de fazer parte dessa família. Um abraço. Tá aí. Pedro, vitória convincente e homenagem mais que merecida esse grande atleta, né? Sem dúvida alguma, né, Roberto? Acredito que o fato do José Roberto ter encerrado ontem a carreira dele, principalmente no Allianz Parque, um estádio onde ele se identificou, onde foi a primeira preleção dele lá em 2015. É um jogador renomadíssimo. Coroou, né, essa carreira brilhante com uma vitória convincente, com uma grande atuação do Keno, né? Sobretudo, principalmente pelo segundo gol dele, né? Já teve o passe no primeiro gol, que foi muito bonito, mas o segundo foi uma pintura. Então, coroou aí uma bela vitória em cima de uma grande equipe, que é o Botafogo, né? Para fazer jus a essa linda carreira que o José Roberto fez no futebol. E é um cara que você não vê ninguém falar mal, por onde passou, venceu, dá conselho para todo mundo. É um grande exemplo de atleta mesmo, porque se ele quiser, ele tem físico para continuar jogando futebol. Com certeza, né? Impressionante. O físico dele é algo, assim, absurdo, né? Ele se cuida mesmo. Eu até postei um texto hoje nas minhas redes sociais comentando sobre, né? Falei, pô, o cara tornou o corpo dele uma... modelou os modos do talento que ele tem, né? É um atleta de alto nível, com muita qualidade técnica, mas que também tem essa longevidade, né? Conseguiu tudo isso justamente por cuidar do corpo, por cuidar da saúde dele. Isso é louvável, né? A gente vê um atleta hoje em dia, onde temos vários exemplos ao longo da história do futebol, até brasileiro, né? De jogadores que gostam de sair, tomar um homem. Ele não. Ele é um cara recluso, é um cara consciente, que cuida do corpo e a qualidade técnica dele não precisa nem comentar, né? Pois é, a gente tem alguns boleiros que brincam de jogar futebol, né? Porque atleta não chega aos pés do José Roberto. Agora a gente vai falar do Hotel Palmilife, que é um motivo de excelência aqui em São Bernardo do Campo. E o melhor em hotelaria aqui no ABC, você encontra no Palmilife Grand Prêmio. Eventos, Diego, tá na hora, hein? Exatamente. Agora com confraternizações no final de ano, podemos fazer a reserva pra vocês. Tem que ligar já e reservar o seu dia, o seu horário. Tá no telefone qualquer? 4930 7560. E a infraestrutura é incrível. Agora é um assunto que a gente adora, Marcelo. Restaurante, fala pra gente. Todos os dias, almoço, serviço alacarte, jantar e terças e quintas-feiras, festival de massas. Tá um verdadeiro sucesso. Sensacional. Nesse espaço maravilhoso que é tradicional, aqui em São Bernardo. Qual o endereço daqui então, Diego? Avenida das Nações Unidas, número 1501, bairro Chacara Inglesa, São Bernardo do Campo. Perto de Vida Anchieta, certo? O telefone qualquer? 4930 7560. Lembrando, final de ano tá aí, faça a reserva da sua empresa, amigo secreto também, né? Com fraternização, tá? E aquele convite pro restaurante, Marcelo. Todas as terças e quintas-feiras, festival de massas. Pra você ficar em grande estilo, Palm Leaf, Grand Prêmio, aqui em São Bernardo. É tradicional e eu adoro. E hoje tem o famoso festival de massas. Você que tá nos assistindo, não pode perder, que vale muito a pena conferir. É legal que lá você monta o seu próprio prato. Isso mesmo. Escolhe a massa, escolhe os ingredientes, todos os sabores. Fica uma delícia, a gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais. Hoje, com a presença do jornalista Pedro Milanese, que participa do canal Boleiros Conectados. Explica pro pessoal de casa o que é o canal Boleiros Conectados, quando que vocês estão no ar, como que eles podem assistir vocês. Perfeito. Então, Roberto, funciona da seguinte maneira aí, o público também. Nós temos o canal agora, né? O Boleiros Conectados. Toda segunda-feira nós fazemos lives no YouTube, né? Às 20 horas. Com convidados, essa semana tivemos o Gilmar, ex-goleiro do Palmeiras e do Bangu também. E o nosso canal, ele vem com um intuito, uma ideia de trazer o futebol de uma maneira irreverente pro YouTube também. É uma plataforma nova que nós temos hoje em dia, né? O pessoal consome muito a internet, o YouTube também é uma ferramenta muito boa. E a gente tá trazendo o futebol de uma maneira bem especial. A gente trabalha no nosso estúdio, lá é a Porcolândia, em 1914. Inclusive, um abraço aí pro João, pra Lua, né? Que são os donos da loja, né? Que cede um espaço pra nós gravarmos lá. E o canal é esse. A gente, toda semana, né? Levamos convidados, um convidado por semana. E esse convidado comenta sobre a rodada, né? Nós fazemos o balanço geral aí do que foi a última rodada do brasileiro, ou enfim, os campeonatos que estão ocorrendo, né? Agora, no final do ano, a gente vai tratar de mais especulações, mercado da bola, enfim, né? Champions League também. E a gente traz o futebol de uma maneira nova, irreverente. E novos quadros vão vir agora, em 2018 também. Somente atletas e ex-atletas ligados ao Palmeiras ou de outros times também? Não, todos. Todos, né? O canal, a gente trata de futebol como um todo, né? Não só segmentado ao Palmeiras. Embora eu seja palmeirense, o pessoal lá seja também. Nós tratamos o futebol como um todo, né? Até pra não ficar parcial, a gente gosta do futebol, né? Não é só de um clube em específico, né? Embora nós gostemos do Palmeiras, a gente gosta também do futebol e a gente quer trazer isso pro público pra todo mundo se divertir, apreciar o nosso canal. Isso é muito legal. Vamos falar então um pouquinho do São Paulo. O São Paulo tem uma pequena chance de conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores. Para conseguir esse feito, o tricolor precisa vencer o Bahia e torcer por uma combinação de resultados. Com o Hernanes e outros reforços à disposição, o técnico Dorival Júnior pode voltar a escalar o seu time titular em busca da Libertadores. Pois é, o Dorival vai ter o time completo, provavelmente deve vencer o Bahia, mas a missão de ir pra Libertadores é muito difícil, né? É difícil porque depende... Depende dos outros. É, exato. Depende da combinação de outros resultados, né? Depende dos outros clubes também tropeçarem pro São Paulo conseguir. Acredito que a vitória contra o Bahia, né? Ainda mais sendo no Monobico, eu vi hoje que colocou o ingresso a um real também, né? Ou seja, vai estar lotado o estádio, vai ter muito público, o São Paulo tem um time bom, né? Teve uma arrancada bacana aí nesse final de campeonato, né? Nesse segundo turno. Mas acredito que a Libertadores fica um pouco difícil porque essa reação foi um pouco tardia, né? Mas é um time que pro ano que vem promete bastante. E o que comprometeu nessa reta final, porque ficou três jogos sem o Cueva, depois um jogo sem o Hernanes. E nesses jogos, nesses quatro jogos, não venceu. Se tivesse pelo menos empatado, já estava um pouquinho à frente. E claro, se o Flamengo vencer a Copa Sul-Americana, o Grêmio vencer a Libertadores, teremos um G9. Aí a possibilidade aumentaria... Aumenta, né? Porque o São Paulo ainda tem essa chance. Mas complicou um pouco, vacilou nesses jogos sem essa dupla, né? Exato. E na realidade o Hernanes, né? Quando houve a contratação dele agora no meio do ano, todo mundo sabia que ele ia chegar realmente pra fazer diferença e de fato fez, né? Nós que analisamos futebol e conhecemos, a gente sabia que um cara da qualidade do Hernanes ia chegar pra fazer diferença. Tem o Cueva também, que é jogador de seleção. E essa dupla realmente, ela faz falta quando não tem campo no São Paulo. Mas o São Paulo é muito grande pra depender também só de dois jogadores. Claro que tem que ter o elenco todo, mas esses caras fazem a diferença, né? Pois é, e agora vem se movimentando no mercado da bola. O Gilberto hoje deu adeus à torcida do São Paulo. Tá praticamente fechado com o goleiro Jean, que é um bom goleiro, que inclusive bate falta. Vem se destacando com a camisa do Bahia. E tem a questão do Victor Ferraz, que é um pedido do Dorival Júnior, um dos melhores laterais de direito do Brasil, que hoje veste a camisa do Santos. São Paulo tá negociando, tentando trazer esse jogador. É um bom jogador, né? Sem dúvida, né? Eu acredito que o goleiro Jean, ele é um goleiro bom, se destacou nesse campeonato brasileiro, né? Acredito que ele e o Vanderlei foram destaque, mas o Vanderlei já é veterano, né? O pessoal já conhecia. O Jean foi uma revelação. Aí é difícil a gente ver goleiro se revelando, isso é muito bacana de ver. O Jean, se concretizando, vai ser uma grande contratação de São Paulo. Também acredito que o Victor Ferraz, principalmente pelo fato do São Paulo esse ano ter sofrido muito com as laterais, né? O Bufarini e o Bruno não conseguiram agradar muito a torcida São Paulina. E o Victor Ferraz, que é um jogador que mostrou muita qualidade no Santos, né? Jogando principalmente na Vila, ele se destaca muito com gols de falta, assistências, cruzamentos. Acredito que se o São Paulo realmente conseguir essa contratação, vai ser muito boa. Muito boa mesmo. E a pergunta que eu fiz para o telespectador também vale para você. Você acha que o ano que vem o São Paulo vai ser um time competitivo ou vai ficar no meio de tabela de novo e talvez brigando até para não cair? Não, acredito que o planejamento do São Paulo vai ser realmente muito melhor do que desse ano. Até porque o São Paulo já vem de algumas temporadas também, né? Oscilando naquela de brigar para não cair ou ficar. Meu, o São Paulo é um clube muito grande. Ele realmente tem que brigar por títulos, brigar para estar em cima da tabela. Embora ano passado a gente ainda tenha visto o São Paulo em semifinal contra o Atlético Nacional, é um clube que precisa dar um up ainda mais e com algumas contratações que já estão sendo especuladas. Eu acredito que o São Paulo desponte como uma equipe forte. Até porque o Dorival, que agora é o técnico do São Paulo, ele vem fazendo um grande trabalho à frente do Tricolor. Então eu acredito que vai dar tudo certo ano que vem, sim. E o Santos também está se movimentando no mercado da bola. Perdeu o Lucas Limas, mas está de olho no Zé Rafael do Bahia. Com a saída de Lucas Lima, o Santos está em busca de um novo camisa 10. O escolhido foi Zé Rafael, meio campista que vem se destacando com a camisa do Bahia. O Peixe fez uma proposta oficial pelo atleta, mas tem a dura concorrência do Corinthians, que é atual campeão brasileiro. Pois é, o Zé Rafael, que se for para o Corinthians, acredito que vai ter um pouco menos de espaço, porque lá se encontram o Rodriguinho e o Jadson. O Jadson que voltou a jogar bem, a concorrência vai ser maior. Se ele for para a Vila, praticamente vai pegar a camisa dele e jogar. Ah, sem dúvida, né? Até porque o Lucas Lima agora já está fechado praticamente com o Palmeiras, né? E o Zé Rafael, assim, eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã do futebol dele. Eu gosto, é um jogador irreverente, polivalente. Ele é um jogador atual, moderno, sabe sair com a bola, chuta bem de fora da área, dá um passe bom. Então, eu gosto muito do Zé Rafael. Se o Santos concretizar a contratação, vai ser muito bom e ele vai ter realmente mais espaço do que no Corinthians. Como você bem falou, no Corinthians tem o Rodriguinho, tem o Jadson, tem o próprio Maicon, que não vem jogando tanto, mas é um bom volante também. Mas eu acredito que o Zé Rafael no Santos vai ter um diferencial muito bom lá. Pedro, nos últimos anos o Santos vem fazendo boas campanhas, só que chega na reta final, não chega a brigar pelo título, fica ali segundo, terceiro colocado. Falta um gás para o Santos. O que acontece com o Peixe? Exatamente. Eu atrelo muito isso que vem acontecendo com o Santos nos últimos anos ao fato deles não terem um elenco talvez tão recheado. Quando tem, por exemplo, o Palmeiras, o Flamengo, de repente até o Grêmio. Eu acredito que o Santos não tem esse elenco tão recheado para suportar toda a temporada. Talvez isso faça com que seja aquele refrigerante que acaba o gás no meio, né? Eu acho que é isso que acontece, de repente, com o Santos. É um clube que tem jogadores talentosíssimos, né? Tinha agora o Zeca, tem o Lucas Veríssimo na zaga, tem jogadores muito bons, Renato e Ricardo Oliveira na frente. São jogadores bons, mas eu acredito que falta o elenco. Trouxeram o Bruno Henrique, o Kaique, que são bons atacantes, mas eu acredito que ainda falta um pouco do elenco. Falta o Santos contratar mais, ter um pouco mais do feeling de buscar no mercado contratações pontuais para recher esse elenco. que aí sim eles conseguirem brigar até o final da temporada por títulos. E o Corinthians também está querendo aumentar o seu elenco. Flávio Adalto, diretor de futebol do Corinthians, admitiu que o clube paulista negocia com os pais do atacante Júnior Dutra, que está no Havaí. O jogador tem contato até o final de dezembro com o time de Santa Catarina e chegaria de graça ao timão. O atacante tem 29 anos e já passou pelo Santo André, pelo Vasco Atlético Paranaense e também atuou na Europa e na Ásia. Para o Corinthians, que acabou de ser campeão brasileiro, está pensando em Libertadores, Mundial, é um nome não tão forte. Concordo, eu acredito que o Corinthians veio de uma temporada onde era dado como quarta força, até eles usaram isso como motivação. conseguiram sobressair, fazer uma excelente temporada, ganharam dois títulos esse ano, com jogadores que talvez não fossem tão badalados. O Júnior Dutra, na minha opinião, analisando tecnicamente o futebol do Júnior Dutra, não é um futebol que me agrade tanto. O Corinthians especulava o Roger, do Botafogo, acredito que aí sim seria uma contratação muito boa, um reforço que ajudaria realmente o Corinthians. Tem que ver, o Júnior Dutra pode vir nos mesmos modos que veio o Romarinho, o Paulinho, que não vieram tão badalados. O Ralf, que veio do Barueri, e deram muito certo. Pode ser que isso aconteça, como pode ser que não. Mas eu acho que o Júnior Dutra vai ter que se encaixar muito bem naquele esquema de jogo do Carilli, de tabela, de 1-2. Tem que ver se ele vai se encaixar bem, mas é um jogador com rodagem. Pois é, vamos ver o que vai dar. Mas certeza mesmo é que você precisa conhecer o Bola 7 Smoke Bar, que é um show de bola. Bola 7 é a preta, atenção, lá vai o Jorginho, dando a tacada, a raiva e o Lez, estamos no Bola 7! E aí, pessoal do Esporte Mais, então, fazendo você morrer de inveja, agora eu e o Jorginho. Apera a cervejinha. E não se preocupe, nós não estamos dirigindo, e aqui você tem 13 mesas para se divertir. Essa área bíblica, uma rega mesa, rega inglesa, taco legal. O pessoal do Hunk joga aqui? Toda segunda-feira, quem quiser desafiar, toda segunda-feira a partir das 16 horas. Ó, tem aula para você na terça-feira. Terça-feira com a Silvia Tayoli, campeã brasileira. Mas agora o melhor para você se divertir gostosinho, jogando um milhazinho, é trazer a empresa aqui, né, Jorge? Exatamente, nós fomos com pacotes promocionais para você fazer a festa de fim de ano da sua empresa aqui. Cara, é relax total, você fala um milhazinho, fala na mulherada, as baladas, fala mal do chefe. Fechou. Dá uma ligadinha, faça a sua reserva rapidinho, e venha fazer a sua festa de compra e a organização aqui do Bola 7, falei? Exatamente. Mais alguma coisa ou não? Você está pronto para perder? Quero ver, quero ver, sua vez. Beleza, é a minha preferida. Galerinha aí no Esporte Mais, se liga, hein? Ó, pô, mas aí... Você está jogando comigo, rapaz. A gente espera você aqui, tchau. Tá, e se você não sabe jogar sinuca, não é desculpa para não ir até o Bola 7, porque toda terça-feira, inclusive hoje, ainda dá tempo. A Silvia Tayoli, campeã brasileira da modalidade, vai te ensinar a jogar, vai te dar aula, e vai te ajudar a vencer aquele amigo que fica tirando sarro. Pedro, eu quero agradecer a sua participação no Esporte Mais e que você deixe suas considerações finais e convide o pessoal de casa para acompanhar o seu canal no YouTube. Claro, eu que agradeço o convite, Roberto. Obrigado mesmo, cara. É um prazer estar aqui, né? Convidar o pessoal aí a seguir os Boleiros Conectados, né, nos nossos canais no YouTube. O YouTube é Boleiros Conectados, Facebook também e o Instagram também, né, Boleiros Conectados. Minha rede social é arroba Pedro.LacerdaUnderline no Instagram, Facebook também, Pedro Lacerda. Então, fazer um agradecimento. Um agradecimento ao Paulo Reale também, né, que me trouxe para o programa, Boleiros Conectados. Um abraço para ele, para a Stephanie, para a Ju, com o pessoal da equipe aí do canal. E é um prazer. Muito obrigado aí. Fico feliz. Valeu. Amanhã a gente está de volta ao vivo no mesmo horário. E é um prazer.